Fique na voz, liberdade pra todos os mano, essa é sincera, vai pros meus Eu saravei tiro pro outro, vai cantar lili do mano Fumei um beck, mas saudade tá apertando Não tô parado no tempo, tô vivendo, mas lembrando Fiel a minha família e a meus parceiros de ano Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesa muito gostosa, whisky zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesa muito gostosa, whisky zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Vão usar, vão beber, todo dia é dia Era só uma social, mas elas percam putaria Vão usar, vão beber, todo dia é dia Era só uma social, mas elas percam putaria Pet, puta, 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 rirra Era só uma social, mas puta, pet, puta, rirra Eu saravei, tiro pro alto, pra cantar lili do mano Fumei um beck, mas saudade tá apertando Não tô parado no tempo, tô vivendo, mas lembrando Fiel a minha família e a meus parceiros de amor Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesa muito gostosa, whisky zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesa muito gostosa, whisky zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Vão usar, vão beber, todo dia é dia Era só uma social, mas elas pede, puta, rirra Vão usar, vão beber, todo dia é dia Era só uma social, mas elas pede, puta, rirra Pet, puta, puta, pet, puta, rirra Era só uma social, mas puta, pet, puta, rirra Bebe esse o original, primeiro Fala, PPG é mídia